Que a força do medo que tenho Não me impeça de ver o que anseio Que a morte de tudo em que acredito Não me tape os ouvidos e a boca Porque metade de mim é o que eu grito Mas a outra metade é silêncio Que a música que ouço ao longe Seja linda ainda que tristeza Que a mulher que eu amo seja pra sempre amada Mesmo que distante Porque metade de mim é partido Mas a outra metade é saudável Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas com prece E nem repetidas com fervor Apenas respeitadas Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos Porque metade de mim é o que ouço Mas a outra metade é o que cai Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz E que essa tensão que me corre por dentro seja um dia recomeçado Porque a metade de mim é o que penso Mas a outra metade é o que eu penso Que o medo da solidão se afaste E que convívio comigo mesmo Se torne ao menos suportável Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembra que nada me fez Porque metade de mim é a lembrança do que foi Que a outra metade é o que eu penso E que ninguém a tente complicar Porque é preciso simplicidade Pra fazer a conversa Porque metade de mim é plateia E a outra metade é pensada E que a minha loucura seja perdurada Porque metade de mim é amor E a outra metade E a outra metade E a outra metade E a outra metade